E aí pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho aqui sobre o desafio da dor Alguns inscritos tem me perguntado qual seria a melhor linha pra fazer ali o desafio robô Fazer o desafio dos robôs ali do Ucarina 3 A real é que se você parar pra pensar, dependendo dos heróis que você tem Aí você teria que escolher onde seria o menor dos problemas de você ter que encarar Primeiro, Terrakes, Dragon Man, não é lá muito legal se você não tiver counter pra esses caras aí E se você tiver também que encarar, o Icarus eu nem digo que é tanto problemático Porque ele tem sim uma dinâmica de luta chata, mas você consegue controlar isso com muito mais facilidade Do que a própria Penny Park A Penny Park tem uma jogabilidade um pouco mais complicada Porque não depende só de você controlar o hit que você vai ter que dar nela ali Batendo na defesa pra quebrar o escudo Na realidade você vai ter que lutar contra um nó chato Que se você tá próximo dela você regenera, se você distancia dela você vai sofrer degeneração Além disso ainda tem outro problema Que é aquela sequência de hits que você tem que dar ali 6 leve Acho que 6 médios e 3 pesado Pra você conseguir desbloquear o especial pra poder soltar contra ela Então, assim, fazer aquela linha por baixo ali Fazer esse desafio robô Eu acho bem complicado fazer por ali Então eu recomendo, assim, fazer por cima, fazer pelo Hércules ali Então eu vou mostrar pra vocês uma luta que alguns dos inscritos disseram ter muito problema Ah, eu não consegui O Dragon Man me deu muita dor de cabeça Vou mostrar pra você que se você tiver a nebulosa aí você consegue levar esse cara com muita facilidade Lembrando que eu tô devendo pra vocês a linha completa aqui por baixo Fazendo ali a exploração do desafio Eu ainda não tive tempo pra apostar numa correria danada ali Fazendo um monte de coisas Inclusive correndo atrás, resolvendo uns exames ali Exames, né, pessoais ali Na verdade, a gente tentando já ver como tá a situação do bebê Já deu já pra ver o bebezinho Não tem como saber se é menino ou menina Mas eu acho que até semana que vem a gente tem noção disso aí Eu não tenho paciência pra ficar esperando ali aquela ideia Ah, vamos esperar até uns 7, 8 meses pra deixar a revelação Não tem paciência porque a coisa tá meio complicada A gente tem que, o ideal é saber logo o que é se é menino ou menina Pra gente começar a trabalhar em cima disso Comprar alguma coisa, comprar uma roupinha Comprar alguma coisa já específica Se for menino vai ser uma maravilha Porque eu já tenho um bebê de 3 aninhos Que muita coisa dele, roupinha, foi se perdendo E acaba sendo que o novo neném usaria Mas se for menino aí é tudo de novo É tudo, tem que começar a gastar, comprar tudo do zero E não é brincadeira, né Mas vamos voltar ao vídeo aqui É por isso que eu sumi também, tá bom? Mas eu, essa semana nós estamos aí de volta Com vídeos e lives E bastante conteúdo pra Que vocês possam aí evoluir também aí Com o auxílio desses vídeos Vamos lá Gostando do vídeo não esqueça que o seu like é muito importante E a sua inscrição também Bom, vamos lá Vamos falar um pouquinho sobre essa luta aqui Que muitos têm me perguntado Como levar esse cara aqui De forma mais fácil Teve player que falou comigo Que gastou horrores nesse dragão aqui Porque esse cara Ele fica ali insuperável Ele fica não bloque Ele tem um ganho de poder natural dele ali Que é da habilidade dele mesmo Enfim Esse cara é bem problemático E quando ele te encurrala ali na parede ali A coisa fica complicada Bom, essa luta aqui tem tudo pra você perder o controle dela Se você deixar esse cara te colocar ali no canto da parede Porque quando ele fica não bloque Ele tem uma movimentação ali Que se você não tiver ali muito familiarizado Você vai ter muita dor de cabeça Então, a melhor opção é não deixar esse cara te encurralar Igual está aqui Eu comecei a luta ali Acabei perdendo um pouquinho ali de controle E fazendo com que esse infeliz encostasse demais ali na parede O que não é nem um pouco bom Bom, esse não bloque dele ali também acaba atrapalhando bastante Se você não tiver cuidado Você acaba ficando um pouquinho ali sem a ação Por conta de ter que De repente ter Que dar uma recuada E quando ele está avançando ali Não bloque contra você E se você não prestar atenção Também no insuperável Acaba sendo uma dor de cabeça Um tormento que só O ideal é você manter esse cara em meia tela Tentar lançar ele bem lá pro canto mesmo Da tela E empurrar ele o máximo ali de distância Pra que você consiga fazer umas movimentações legais Mas o foco nessa luta aqui é O dano crítico que você consegue causar nesse cara aqui Com a nebulosa é bem pequeno Ela não causa muito dano crítico em si O dano da nebulosa está mais voltado a choque mesmo e tudo mais Então o E3 aqui te auxilia bastante Porque ela começa após o E3 Ela vira uma espécie de Thor Ela fica causando choque ali E você ainda tem a questão do aparar E quando você está com bastante cargas Com 20 cargas por exemplo Você coloca uma quantidade ótima de choque 20 choques no oponente E se você tiver com o E2 pronto Basta você usar esse ataque especial E2 Que você vai dobrar essa quantidade de choque Causando ali um dano absurdo contra esse cara Bom, como vocês podem ver O não bloco dele funciona meio que Ele ativa, mas quando ele avança sobre você Ele acaba desativando isso aí Quando ele solta um ataque especial também Então, às vezes ele te assusta mais do que te causa problema O verdadeiro problema desse cara aqui É sim o insuperável Porém, a Nebulosa consegue conterar isso Falou que é robô Ela conterar a habilidade característica do cara Então, aqui ela está conseguindo conterar bem legal Esse cara Então, essa aqui Por ser uma 6 estrelas R3 Mesmo uma 5 estrelas força sai muito bem Se você jogar bastante atento Observando ali O que você está fazendo Você não tem tanto problema ali Você acaba solando esse cara E mesmo que não solar Duas lutas contra esse cara aqui Está de bom tamanho Não é tão problemático não Outra coisa bem chato É que se você levar esse cara ao E2 Tem que ficar atento Para esse fuleiro não ativar o não bloco Na hora que ele soltar o especial ali Porque se acontecer dele ativar esse não bloco Na hora que ele estiver soltando o especial Você acaba sendo atingido aí, tá? Mas note que a luta tinha tudo para dar ruim Porque eu acabei perdendo o controle Deixando esse cara encurralar a nebulosa ali Ficou um negócio meio complicado Depois eu fui controlando a luta Jogando com paciência E fui mantendo ele de meia tela A uma tela inteira Ou seja, eu mantive ele bem ali Para o lado da tela dele mesmo Para que isso não se complicasse Porque, como eu disse A pior coisa é você deixar esse cara te encurralar Porque a habilidade dele funciona com base Nesse lance dele manter o oponente encurralado Ele coloca ali uma debilitação E o dano dele aumenta para caramba, tá? Aqui, por exemplo, ele ativou o insuperável Foi no momento ali em que a habilidade da nebulosa A nebulosa acabou falhando contra ele Mas essa luta sem a nebulosa é realmente muito chata Não é uma luta fácil de se fazer não, tá? Mas para quem vai fazer esse desafio ali Fazendo, por exemplo, um robô E não tem a nebulosa para encarar esse cara É melhor você rever o seu time E tentar fazer ali por baixo mesmo ali E tentar fazer a linha de baixo Passando ali pela PN Park O que eu também acho bem complicado Talvez se você tiver um Ultron Seis estrelas ali R3 em diante ali Ele vai se sair bem Porque o dano dele é bem alto E você consegue talvez ter um resultado melhor contra ela Porque vier contra esse cara aqui Eu já fiz uma conclusão por cima Sem a nebulosa Na equipe Deu o maior trabalho Contra esse cara aqui Com o Ultron mesmo E até aquela mesma A Sentinela Ômega Não se saiu bem Esse time Sentinela Ômega O Ultron E também A Tino 299 Não se saiu muito bem aqui não Esse insuperável acabou Sendo um grande empecilho E acabou gerando gasto nessa luta aqui, tá? A nebulosa assim ali Não está duplicada Mas se estivesse duplicada Dava um auxílio Ficava bem melhor Então A regeneração dela Como não é regeneração E sim uma recuperação Isso quer dizer que Ela só ativa isso Se ela levar um hit ali Crítico 110% do ataque dela Alguma coisa assim Então ou seja Não é algo viável De você deixar acontecer De o oponente bater em você Para ela regenerar Porque Ela Infelizmente contra um cara como esse aqui Ela é um papel Se ele der uma sequência ali De 3, 4 hits Com essa quantidade de life Que ela está aqui Ela vai cair Lógico que ela full aqui Nessa posição R3 Ela segura muito bem Aqui eu finalizei Essa luta lindamente Porque eu deixei ela chegar Ao E3 E fui batendo ali Até chegar próximo do E2 Quando ela estava ali Chegando próximo do E2 Eu dei aquele aparar Bonitão E mandei ali O E2 E com isso Garanti um dano Absurdo de choque Que ali na casa Dobrou ali O choque De 20 para 40 Foi quase 30k De dano secundário Então essa é a luta Contra a Nebulosa Gostou? Deixa o seu like Comenta aí No vídeo Se você tem Mais alguma dúvida Vou ficar por aqui E até o próximo vídeo Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri